E aí meus jovens, beleza, jóia? Tudo bom com vocês? Bora que bora, hein? Começando mais um vídeozão do canal do Mateuzinho aqui. Beleza? Bora que bora. Daquele jeitão, né? Se tu não é inscrito, já se inscreve no canal aí. Beleza? Se tu já é inscrito, deixa o like no final do vídeo, seu comentário e estaremos respondendo. Se não me segue lá no Instagram, vai lá, arroba trmodelo, 77. Segue nós lá, dá aquela forcinha, aquela moral lá na página vizinha pra nós também, tá bom? Então, bora que bora, rapaziada. Então vamos lá. Começando o vídeo aqui já na pegada, né? Já estamos aqui trabalhando, né? Por incrível que pareça, hoje é sábado, 12 de outubro, porém feriado. Sabadão e feriado e nós trabalhando. Autônomo, né, jovem? Autônomo não tem dia nem horário, ó. É, pai e tchule. Entendeu? Ah, meus queridos. Bora que bora. Não tem tempo ruim pra nós, não. Seguinte, rapaziada. O que que nós vamos fazer hoje? É sabadão, mas eu tô aqui em São José, tá? São 7h50 da manhã agora. Eu tô indo ali em Caçapava, correto? Vou ali carregar a locomotiva. Tá começando, tá começando a sair as cargas de novo, hein? Graças a Deus, tá? Porque essa semana... Ah, essa semana mesmo, ano passado, começou a sair carga quinta-feira, né? Então nós segunda-feira nós ficamos parados, terça-feira nós fizemos o Rossi e pegamos a carganha no Fred Brás, né? Pra retorno pra Guaratinguetá. Aí quarta-feira não trabalhamos, né? Quinta-feira não trabalhamos. Na sexta-feira que eu fiz essa carganha. É isso? É, na sexta-feira. Sexta-feira. Não, obrigado, mas eu chamava aí, mas tá bom. Não, quinta eu trabalhei, então essa semana só não trabalhei segunda e quarta. Segunda e quarta. Ah, tá bom. Tá bom, pô. Trabalhou dois dias, tá bom? Se fosse três, aí ficaria um bonzinho, tá? Então, mas é... Vamos lá? Tá começando a sair as cargas? Aí hoje é sábado, eu vou ali, só que hoje eu tô na pegada de transferência, tá ligado? Eu fechei já duas cargas, tá? Sendo uma Presidente Prudente e uma carga pra São Paulo, tá? Eu já consegui o carro pra fazer São Paulo pra nós. Vai ser o tênis que vai fazer. Tá, ó. Ele mandou mensagem pra mim, ó. Matheus, eu tô com o carro vazio pra segunda, cara. Aí eu falei, tá bom, se parecia alguma coisa, eu dou um salto. E aí... Mandei lá os caras, falei, ó. Precisa, eu tô com dois carros disponíveis. Aí deu meia hora, os caras já vêm e falaram, ó. Duas cargas amanhã, uma Presidente Prudente e São Paulo, dá pra fazer? Eu falei, dá. Aí carrega hoje, sábado, entrega na segunda-feira. Eu falei, sem problema. Só que a van do Denis, ele tá fazendo Rio de Janeiro hoje. Saiu de manhã cedo, vai pro Rio e vai retornar só de tarde. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá carregar. Eu não sei quantos quilos é as cargas ainda. Eu não sei porque eu não... Eu também não perguntei. Só que falou que a de Presidente Prudente, eu podia ir cedo, tava disponível. Só ia separar de São Paulo. Aí eu falei, não, então eu vou cedo, carrego o Presidente Prudente, volto baixo na garagem de casa. Aí eu volto, né, carrego. Ah, por mim aqui é da 15km. Casa até ela ali. Beleza? Tudo pela estrada velha aqui, eu não pego a Dutra nem nada. Na estrada velha, 15km. Então, tipo assim, pertinho pra mim, de boa, chegado. Aí nós vamos fazer essa pegada. Aí o Denis falou, pô, Matheus, mas eu tô liberado pra segunda, pra carregar amanhã não. Eu falei, não, esquerda cabeça. Eu vou lá, retiro. Faz o que a gente tem acostumado a fazer, já fez. Ele já fez isso pra mim, né? Foi lá, retirou as cargas, esperou chegar pra poder fazer o transporte. Então, hoje eu vou fazer. Vou lá chegar, pegar a carguinha, deixar em casa, volto e pegar a outra. Se caso, eu não sei o peso, se caso o peso das duas der o peso aqui pra nós, aí nós a gente tira as duas de uma vez. Entendeu? Eu não preciso vir e voltar. Mas se caso não der, a gente vai. Porque, ó, ontem eu fiz São Paulo, três entregas em São Paulo, saí com dois mil quilos daqui. Né? E ontem saiu Ribeirão Preto, Ribeirão Preto e São Carlos. Seiscentos e setenta quilos. Seiscentos e setenta quilos, rapaziada. Foi levinho. Aí eu contratei uma piorina pra ir, mano. Foi o Marcos da piorina aí pra nós, hein? Beleza? Foi lá, fez a viagemzinha, a massa. Massinha aí, fez. Beleza? Então vamos ali coletar ali, vamos ver se hoje, se o do interior do país é diferente, foi levinho também, aí arma nós. E a de São Paulo não foi muito, muito pesada. Aí dá pra nós encaixar os dois aqui dentro. Se não, a gente vai ver. Aí hoje eu tenho coisas pra fazer. Cês acreditam que queimou as duas lâmpadas do farol baixo? As duas. Nunca queimou as duas de uma vez só. Nem foi um lado ou outro. Dessa vez queimou as duas. Tá? Queimou as duas. Aí quinta-feira, rapaziada. Quinta-feira foi passado dia. Aí, ó, fiquei os dias parado. Tá, legal? Aí quinta-feira saiu o frete. Vambora. Aí quinta-feira saiu, fui fazer a entrega. Na última entrega, a minha mangueira do reservatório de água estoura. Na última entrega, lá em São Paulo. Aí, mano, cê imagina. Pô, mano, eu tô parado, sem dinheiro. Vou começar a fazer o dinheiro e o carro quebra. Legal, beleza. Fiz um remendo lá com silicone de alta temperatura. E do repox. E do repox. Não, não, cessou o vazamento. Mas parou de jorrar. Veio pingando. Aí eu vim, aí eu passei. Tava aí na Vila Guilherme ali. Passei numa autopeça. Comprei a mangueira. E as braçadeiras, ó. Pra São José. Eu falei, mano. Vai dar pra ir pra São José. Eu só parei duas vezes pra completar. Que a água tava do máximo, ela foi pro meio. Aí eu só duas vezes que eu parei pra completar desse jeito e vim pra São José. Cheguei em São José e troquei já a mangueira. Vou mostrar a mangueira ali pra vocês ali depois. Troquei a mangueira. Aí eu paguei 49 reais, 45 reais lá em São José. Mas eu não vi que se ele deu 4 vezes, 45. Tá? Coloquei a mangueira no lugar. Aí hoje o que eu tenho que fazer? Eu vou... Ver essas lâmpadas aí. Que queimou quinta-feira também. Aí sexta-feira eu trabalhei só no farol alto. Era só de dia que eu trabalhei. Eu meti o farol alto e fui embora. Aí... Vou lá ver já bifusível. Aqui dentro não é fusível. Caramba, eu falei. Queimou as duas lâmpadas de uma vez só. Fusível eu olhei na caixa de fusível aqui. Eu olhei todos, não é? Então vou comprar as lâmpadas pra poder trocar. Certo? Vou mostrar a novidade que tem aqui pra vocês aqui dentro aqui. Vou mostrar a novidade pra vocês. Já mostro já. É... Tem demais o que eu tenho que fazer, cara. É... E é isso aí. Ah! Vou lá com umas lâmpadas no meu foguinho. Tem duas queimadas. Só uma tá funcionando. Duas queimadas. A lâmpada do eixo lá parou de funcionar também. Depois da chuva que a gente pegou. Eu acho que deve ter entrado água aí com o tempo aí. Água na... Pela fita isolante lá. E deve ter dado corroção no... No fio lá. Já aconteceu isso já, entendeu? Então vou só na fio isolante lá ver se... Aí corta o fio, põe um novinho ali. Vai, Julie. Aí bota pra funcionar. Então tem essas duas. Tem as luzes do coral baixo. E o meu pingo. O pingo também. A luz de baixa, né? É... Do lado direito também queimou. Então são coisinhas assim, cara. Tipo... Se você for deixar muito, vá acumulando, tá ligado? Se ele for deixar muito, vá acumulando. O cachorro tá na frente, tá na rua e não sai, cara. Ah, cachorrinho. Aí... Eu vou fazer isso aí. Tá bom? Fazer essas manutençãozinhas. Aproveitar que eu ia sabadão. Só quero dia feriado. Tem que só achar uma autopeça aberta ali. Pelo menos até 11 horas, meia-dia. Sei lá. Tem que só achar alguma coisa de casa ali. Tem umas ali que trabalha, sabe? Quando nós vamos pegar aí, vamos lá. Lá com a esponjarada. Botar no carrão. Porque eu não sei se eu vou pra Presidente Prudente aí ou pra São Paulo. Tá? Eu não sei qual das cargas que eu vou pegar. Mas... É... Pra deixar o carro ajustado. Pra gente poder fazer a viagem. Beleza? Então, bora que bora, meu filho. Já falei demais. Nós já estamos chegando aqui no... No cliente aqui. Vamos carregar. Beleza? Bora que bora. Vamos lá, hein rapaziada. Já liberou nós pra entrar aqui, ó. Hoje eu acho que vai ser rapidão. Não tem ninguém aqui, né? Vai ter só nós do carregamento mesmo. Vamos botar aqui na balança aqui, ó. Pra nós abrir o peso, né? E daí a gente... Pega e puxa lá pro carregamento lá. Demorou? Carrão pesado. Carrão pesado. Ó, dois mil quilos ela vazia. Hein? Ela vazia, pesa dois mil quilos. Mas é de tudo, né? Sem o chauffer dentro. Só tem o carrinho lá, claro. Dois mil quilos. Vamos encostar ali no... Espacinho que eu sempre gosto de encostar ali, ó. Meio assim pra carregar. E hoje sem movimento. Aí que vai dar boa mesmo, hein? Esse flé do boy. Rapaziada, são oito horas da manhã agora. Vixe, hoje só tá atrapalhando. Só tá trabalhando o pessoal da... O estoque, hein? Ó, o pessoal da fábrica ali. Ninguém da produção. Tudo vaziozinho. Até um setor aberto ali. É, feriado ou jovem? Feriado, os caras... Esses caras não gostam que encostam aqui, não, ó. Mas hoje eu vou ficar, porque nem uma chefaiada vai vir hoje, né? Certo. Deixar na sombrinha aqui, ó. Pagar a carreta aqui. Que boa. Vamos lá dar a entrada nos nossos papéis lá. Lá dentro com os caras. E pra eles trazer a nossa carga aí, tá bom? Agora que bora. E pra eles trazer a nossa carga aí, tá bom? E pra eles trazer a nossa carga aí, tá bom? Ó, quer mandar um salve aqui? Tá gravando aí. Manda um salve aí, ó. Fala, rapaziada. O cara que libera as caracas. Seu nome, irmão? Chega aqui. Opa. Qual que é o seu nome? Jonathan. O Jonathan aí, ó. O Jonathan arrumou a bucha pra nós aí. Tá louco, mano? Acabou de encher a carreta dele aqui, ó. Já é. E aí, Leandr, ó. Manda salvar, rapaziada. Aí, ó. Esses caras é foda. Aqui, a minha carga, o jeito que tá. Aí. Bom que o empilhado ali, esse gente boa, segura aqui pra nós o pallet. Mas de boa aí o nome do mano lá. Marcelão. Chega aí, Marcelo. Não, aquele ali, se aparecer no vídeo, eu vou ganhar pelo menos mais mil visualizações. Tá bom, não? O cara é famoso, hein? Aquele ali é famoso. Não, ele é. O cara é famoso, aí, ó. É, ele é, como é? Seu nome? Marcelo. Marcelo, aí, o Marcelão, aí, ó. Rapaziada, vai por índios. Vai por índios. É isso aí, mano. Vai por índios. Beleza, rapaziada? Só agradeço, Caio. Tá bom, vocês trabalham aí. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Bom feriado, bom final de semana, tá bom? Vou lá, vou lá pra balança lá. É, rapaz. Aí, ó. Vocês acham que é fácil, é? Ó. Chama, meu filho. Chama. Esse daqui vai pra Porto... Porto não, meu filho. Olha que é o nome lá. Eu tô esquecendo o nome dessa cidade aqui direto. Ah, esse aqui é o Pulapo Interior. Esse aqui vai pra Ribeirão Preto. Só que vai pro Redespacho, né? Vai pro Redespacho, beleza? Então tá aí, carro carregado. Rapaziada, gente boa. Falou, já tá gravando vídeo, Matheus? Eu falei, tô gravando, mano. Quer mandar um salve, cara? Quero. Então, vamos mandar um salve, né? Aí, ó. Vem só na bicha pesada. Vamos tirar o peso ali agora. Pra nós ver quanto que deu. Mas hoje pesou, hein, rapaziada? Ó. Vou mostrar o peso ali certinho pra vocês. Pra vocês verem quanto que eu saio. Pra vocês falarem que eu tô mentindo. Beleza? Vamos lá que o Maninho já foi pra balança, ó. Guardar o nosso carrinho em boa. Chama. Meu ajudante aqui, ó. Magrelo. Aí, rapaziada. Parei aqui no reto aqui. Pra vocês verem como que ela ficou, ó. Aí, como é que ela ficou. 2.240 quilos. Fechado na balança, tá? Acabei de sair dali. Fechado na balança. 2.240 quilos. Ah, bichinha. Como é que ficou, ó. Por isso que eu falo pra vocês a importância, cara. Das molas traseiras. Tá vendo? Porque é tipo assim. Não é que você vai carregar peso toda vez. Toda vida. Não sei das quantas. Mas quando apareceu um negócio desse, ó. Economizei do ter que vir pra cá e voltar com a outra carga. Tá vendo, ó. Olha lá o batente. Como é que tá? Olha o outro batente. O outro batente. Nem relou, ó. Olha o espaço que tá lá. Nem chegou o batente no eixo, hein. Tá vendo? Então, tipo assim. A importância das molas. Quem nunca viu minhas molas, né. Aqui, ó. Olha lá onde eu coloquei ela. Não coloquei lá no meio. Eu coloquei aqui no jumelo aqui, ó. Tá vendo? Dos dois lados, ó. Aqui no jumelo da traseira. E no jumelo dianteiro aqui, ó. Cadê? Ó. E no jumelo dianteiro. Tá vendo aí? Chique, meu filho. Aí, ó. Como é que fica? 2.200 quilos. Olha aqui, ó. Tanto de, ó. Tá dando 4 dedos, ó. Ainda da caixa. Pra ir. Pra chegar. Tá vendo? Tô tipo assim. Ah, não. Mas botar mola pra ficar botando peso no carro. Não. Cês sabe quanto com 2.000. Fecha carga com 2.000. No valor de carga de 2.000 quilos. Tá? Mas essa daqui, o que que é? Fechei as duas. Pra não ter que levar uma. Depois vim voltar a pegar o... Já levou levar tudo junto. Vou andar 15 quilômetros só. Com 2.200. Vou na manhinha. A frente. Como é que fica, ó. Doidedo ainda da frente. Tá? Vou andar só 15 quilômetros. Vou lá. Chego lá. O Dennis chega lá. Bate a carga com a van dele. Aí eu vou com 1.000 quilos só. Que a minha carga é 1.000 quilos. Pra... Presidente Prudente. Tá bom? Então tá aí, ó. E a novidade que eu queria mostrar pra vocês. Será que vocês vão curtir? A novidade? Eu vou mostrar. Se você é atento no vídeo, você já viu um pouquinho ali. Se você tava atento no vídeo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês que não percebeu. Tá? Se liga, rapaziada. Aí. Terminamos de fazer... Terminamos assim, né? Falta algumas coisas ainda. Mas fizemos a outra parte. Forro de porta. Né? Forro de porta lá do outro lado. Tá? O teto. Aí, ó. Como é que ficou o teto. Aquele ali eu vou apitar de preto. O aro do... Da luz eu vou apitar de preto. Tipo fazer um fumê nele, né? Tá? Ficou só o interclima aqui. A capa do interclima forrado. O teto forrado. Vocês tá ligado que eu botei a cama aqui, né? Aí eu tive que tirar minha caixa de som de baixo. Eu andei essa semana sem som. Sem sub, né? Andei com o sol com os altos falando na porta. Né? Olha lá como é que ficou a porta do motorista, ó. Você tá doido, moço? Ficou chique? Não ficou não, rapaziada? Olha aí. Olha só. Esse acabamento, cara. Não, fala pra mim. Matheusinho, tapeceiro, meu filho. Matheusinho, tapeceiro. Só falta eu limpar, né? Que eu não limpei ainda. Não passei um pano pra limpar. Mas olha aí, ó. Fala pra mim se ficou bom ou não. Aí juntou, né? Com as colunas. Certo? Juntou com as colunas aí, ó. Bom. O maleirinho. E eu subi a caixa, né, rapaziada? Aí. Fiz o forração da caixa também. Coloquei ela aérea aqui, ó. Pro sub ficar aí em cima. Tá ligado? Fiz, ó. Eu tenho que limpar ainda. Tirar algumas colas. Fiz a forração, ó. Do... Da caixa do sub. Fala pra mim. Ficou bom ou não? Sim, tá doido, motorista. Olha aí. Aí interninha. Será que o subi ficou da hora, mano? Você olhando de fora aqui, ó. Você só vê a carona dele, tá ligado? Ó, você liga. Você olha de fora aqui, ó. Você vê a carona dele ali. Tá ligado? Só não liguei ainda. Eu tenho que ligar ele. Eu tenho que puxar a fiação, né, daqui. Que eu vou passar o fio interno, né. Vou esconder ele aqui pra ele passar interno. Certo? Passar lá pra baixo. Que a potência tá aqui, ó. Ó, a potência onde que tá? Ela tá aqui. Tá? Então a potência tá aí. Só preciso puxar o fio de lá. Pra ir lá pra baixo. Beleza? Então tá aí. Agora faltam os bancos, né. Que a gente vai forrar esse banco aqui. Fazer forração. Forrar aquele... Só que aí, nessa parte do banco, é tapeçaria. Vou mandar tapeceiro fazer. E sobrou tecido pro chão também, né. Eu ia fazer hoje. Hoje de manhã já era pra eu estar mexendo. Pra fazer o chão, pra ficar bonitinho, pra eu já me livrar. Mas eu tive que vir carregar. Então vamos carregar. Vamos deixar pro próximo final de semana, tá? Mas tá aí, ó. Pra mim ficou bom, ficou legal. Dizem aí se ficou bom ou não. Aí conforme a gente vai indo, a gente vai mudando. Vai deixando no gosto nosso aí. Beleza, rapaziada? Ah, eu curti. Eu peguei bem. Você tá doido, bom demais. Aí a porta. Ó. Dá outra cara no carro. Aí nós fazemos o chão. É, quando nós fazemos o chão, vai ficar mais limpo. Claro, vai ficar mais brilhoso. E aqui, a gente dá um talentinho também. A gente pode dar um talento com tinta, né. Plástico. Com tinta aqui. Limpa. Pinta. Fica brilhando. Fica um preto bonito. Beleza? Então, bora que bora. Vamos lá. Eu vou sair daqui agora. Vamos pra casa. Pra gente ter umas coisas aradas pra resolver. Tem a ponteira, né, que eu perdi. Eu falei pra vocês. Perdi aí na viagem do Rio. Mas enfim. São coisas, são detalhes, né. Detalhes. A próxima que vim, eu vou ter que comprar a capinha ali também que caiu. Entendeu? É que eu tô falando pra vocês, mano. Vai largando. Você vai deixando. Aí quando você vê. Mano. Quando você vê, já tá. Um milhão de coisa pra você fazer. Tá ligado? Então. Enfim. Vamos mexendo aos pouquinhos. Botando os trampos. Não deixando de fazer os trampos. Parando o carro quando der. Pra gente poder ir montando legalzinho. Beleza? Então, meus jovens. Bora que bora que bora. Vem comigo. Sabadão, feriador, hein. Sabadão e feriado. Graças a Deus. Deu boa, mais carregado. Tá. E só o ouro. Beleza, meus jovens? Aí é o seguinte, mano. Já tive perguntas aí, né. Ô, Matheus. Você leva bastante peso assim. O motor aguenta. Não sei das quantas, rapaziada. É assim. Você vai trabalhar com o motor. Ele aguenta. Tá ligado? Ele aguenta. Mas você não vai ficar forçando ele. Você vai trabalhar conforme. Você vai dançar conforme a música, né. Se você tá carregadão. Você vai subir um morro. Você baixa a marcha. Baixa a marcha. Vai num giro bom. Pra temperatura do carro não subir também. Quantas vezes eu subi a Serra das Araras ali? Já mostrei pra vocês. Subi a Serra das Araras com 2 mil quilos no lombo. E, mano, sem esquentar o carro. Tá ligado? Então é o jeito de subir. A Serra das Araras eu subo de terceira. Tá? Se eu for subir com 1.500 quilos, 1.000 quilos, eu subo de quarta ela. Já com 2 mil eu subo de terceira. Entendeu? Sem forçar. Beleza? Aqui, ó. Nós tamo aqui. Aqui é uma ponteira marca errada ali. Vocês sabem, né. Eu não arrumei ainda. Mas nós tamo ali, ó. Vinte por hora, põe mais trinta. Eu tô cinquenta por hora. Cinquenta por hora. De quarta, ó. De quarta, cinquenta por hora. Baixo de 2 mil giro, ó. E se eu pisar, ela vai, ó. Se eu pisar, ó. De quarta, ela tá indo. Aqui é uma subidinha, ó. Subidinha. Mas não, ó. Eu deixo, ó. Porque eu sei que tem lombada ali na frente. Aí o que eu faço? Eu vou namorar o porquê. Porque você tem que cuidar dos freios também. Então, tipo assim. O carro leva, o carro aguenta, aguenta. Só que você tem que saber manusear ele também. Você não vai sair acelerando aí. Correndo com a carga pesada. Qualquer veículo, né? Qualquer veículo. Com a carga pesada. E na hora que você precisar do freio, mano. Ele vai demorar um pouco pra funcionar, entendeu? Então, tipo assim. É a sua experiência atrás do volante. Entendeu? Que vai determinar. Como vai ser a sua viagem. Ou não. Beleza? Nem eu fiz a viagem pro Goiás. Eu falei lá com vocês também. Eu fui com 1.400 quilos e voltei com 1.400. E na ida eu fui de noite, rapaziada. Na volta. Vocês viram que eu dei uma parada no posto. Aí eu comi, tomei banho, abasteci. Essa tipo 1 hora, 1 hora e meia que eu fiquei lá. Deu o refrigério pros pneus. Eu ia dormir. Eu ia dormir lá. Só que tava muito quente. Eu nem ia conseguir dormir. Então, eu resolvi acelerar 90, 100, 90, 100 e vindo. Por quê? Você tem que cuidar o calor do asfalto com seus pneus também. Você vai saber como tá seu pneu. Seu pneu tá novo. Seu pneu tá meia vida. Se ele vai aguentar a caloria ou não. Entendeu? Então, tem tudo isso. Tem N fatores que vocês ganham conforme a experiência. Ah, é errado fazer isso. É errado fazer aquilo. Mano, vai da sua experiência. Você conhece seu carro. Entendeu? Não adianta a pessoa vir falar pra mim assim. Ah, Matheus. Mas aí você tá judiando da van que não sei o quê. Eu conheço ela. Entendeu? Eu estaria judiando se eu tivesse deixado tudo original. Beleza. Tudo original. Parte suspensão e pneu, vocês sabem que eu mexi. Vai aguentar. Vou colocar o amortecedor de veco agora nela. Entendeu? Aí já vai dar uma aliviada pras molas também. Vai ajudar a trabalhar na parceria. Entendeu? Mas, é aquilo que eu falei. É cuidado. Eu não vou passar aqui no quebra-mola milhão com a carga de dois mil quilos. Entendeu? Eu vou cuidar dos buracos. Eu vou cuidar das ondulações. Entendeu? Tipo assim, mano. Parece um monte de coisa. Tipo assim. Ah, você tem que... Mas aí você bota a carga e você tem que se preocupar com um monte de coisa. Parece um monte de coisa, mas não é, mano. Não é. Se você... Tipo, eu tô explicando, mas pra mim eu dirijo normal. Normal, entendeu? Porque eu tô acostumado com o carro. Você é acostumado com o seu carro. Você conhece o seu carro. Sabe o limite dele. Você sabe o seu limite. Né? Sabe como é que funciona. Então, tipo assim. Carro, mano. Fã, caminhão. Você pegou ali. Sentou. Isso aqui é uma máquina, né? Ela pode te fazer bem como pode te fazer mal. Né? Você sentou. Nas primeiras viagens. Você tá pegando carro novo. Nas primeiras viagens. Vai na manha. Vai ganhando. Vai vendo como é que ela trabalha. Entendeu? Ah, depois que você acostumou com o carro. Você viu. Você vai se sentir mais à vontade. Entendeu? E você vai dirigir normal. Não vai ficar mais apreensivo nem nada. Positivo? Então, mano. Só o ouro. Agora nós vamos pra casa. Vamos lá fazer as coisaradas, né? Vou encostar ela em casa. Aí vou pegar o carro. Vou comprar a lâmpada. Comprar as lâmpadas do foguinho. Eu olhei na caixa de fusível dianteira lá também. Pra ver se eu achava fusível do farol. Relia alguma coisa. Não tem. Então, eu acho que as lâmpadas queimou mesmo. Então, eu vou comprar as lâmpadas. Vou botar. E que hoje nós temos que ir lá no centro, né? Fazer a alegria das criançadas, né, rapaziada? As criançadas já estão loucas lá. Opa, aí que hora que nós vamos lá comprar os presentes? É, meu filho. É por isso que nós trabalha assim, ó. Pra ver a felicidade deles, entendeu? Pra ter o que eles comerem. Eles pediam as coisas. A gente, na medida do possível, poder estar dando. Entendeu? E pra gente agradar nossos filhos. Agradar a mulher. E que a gente gosta, né? De trabalhar nisso aqui. Então, bora que bora. Beleza, rapaziada? Então, o vídeozão foi esse. Salve pra rapaziada aí. Todo mundo da locomotiva aí. Beleza? Aquele jeitão. Dá as cargas pesadas pra nós. Mas tá bom. Não dá nada, não. Nós sou um pouquinho. Peio de arroz doce pra poder botar a carga pra cima. Mas não dá nada. Os caras lá dão a força. Vai reclamar. Beleza? Então, tamo junto. Forte abraço. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Tá bom? E... Os caras da locomotiva aí merecem uns likezão, mano. Vamos botar uma média aí. Bota duzentos likes aí pra nós nesse vídeo aí, por favor. Bora que bora, viu? E tamo junto. Tchau, obrigado, viu? Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti